De receber cada um de vocês aqui na Casa do Povo, na Assembleia Legislativa do nosso Estado de São Paulo. Tenho a honra muito grande de estar presidente neste momento histórico do nosso partido, aonde nós teremos a oportunidade, pela primeira vez, governador, ao longo dos últimos anos, de ter à frente do nosso comando um político da nova safra, da nova geração. Eu queria dizer ao meu amigo Marco Vignoli, que foi deputado conosco aqui na Assembleia Legislativa, que ele carrega consigo um peso e uma responsabilidade muito grande. A responsabilidade de presidir um partido que conta com figuras históricas, que ajudaram a construir o nosso Estado e ajudaram a construir o nosso país, como Geraldo Alckmin, José Serra, Mário Covas, Franco Montoro. Mas, ao mesmo tempo, você pode contar de construir o nosso, quando tocar o nosso partido, com figuras dessa geração, figuras históricas, e que estão fazendo toda a diferença no nosso comando do nosso Estado de São Paulo, como o nosso governador, João Dória, que tem implementado um novo ritmo no nosso Estado de São Paulo, colocando a sua bandeira e a sua marca, de julgamento da máquina pública, de trabalhar para aqueles que mais precisam, efetivamente, na segurança pública. Você também tem a responsabilidade, Marco Vignoli, de tocar a nova geração da vida pública. Pessoas que iniciaram a sua trajetória política há pouco tempo, mas que não deixam de ser mais importantes, como o nosso prefeito da capital que está chegando, o prefeito Bruno Covas. Como lideranças jovens que vão se implementando, vereadores, prefeitos como Orlando Morando, uma grande liderança na nossa terra, o prefeito Bruno Covas. E o presidente Bruno Covas, que vem chegando nessa nova sábua, nessa nova geração. Dizer a vocês que para quem é ser com orgulho, poder estar no PSDB, o partido que eu nasci e o partido que eu vou morrer. Sou o PSDB, jamais pensei em mudar, às vezes, senhor Leão. Vejo que a gente tem que tomar medidas mais duras. Mudar o rumo das nossas ações em um momento de polaridade, onde de um lado é a extrema esquerda, do outro lado é a extrema direita. Mas nós precisamos de equilíbrio. E o PSDB é o equilíbrio que nós precisamos para a serenidade do nosso país. Contem comigo, gente. Bem-vindo à nossa casa e parabéns, Marco Fiore e todo esse motivo.